Estamos ao vivo, meu povo, estamos ao vivo. Manda um coração aí pra mim, coração que simboliza, né, digita, manda um coraçãozinho aí nos comentários, enfim, manda coraçõezinhos aí que simboliza, poeta apaixonado, que simboliza amor, que simboliza, eu gosto desse conteúdo, então vai mandando seu coraçãozinho aí. E se essa é a primeira live minha que você assiste, muito prazer, meu nome é Vitor Coates, eu sou autor do livro Poeta Apaixonado, na verdade Poeta Apaixonado é uma saga, esse é o primeiro livro, beleza? E aqui na live Poeta Apaixonado é onde a gente conversa sobre o livro Poeta Apaixonado, a gente conversa sobre os personagens, sobre a história, sobre a narrativa, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, enfim, a gente vai conversando sobre o livro, a gente vai conversando sobre os próximos que serão lançados também, alguém já entrou aqui? Espero que eu vou acenar pra essa pessoa, acenar mesmo, a gente vai acenando pro pessoal que vai chegando. Então, aqui é o lugar, aqui é o lugar onde a gente conversa sobre Poeta Apaixonado, o livro, a história. E como é que funciona, basicamente, a nossa live aqui, né? As pessoas, elas vão entrando, elas vão chegando, e todo dia eu abro o livro em um capítulo aleatório, não sei que capítulo, aleatoriamente eu abro o livro, e aí o capítulo que entrar, a gente vai conversar sobre ele, certo? A gente conversa sobre os personagens, a gente conversa sobre a história, sobre a narrativa, a gente conversa um pouco sobre o que aconteceu ali naquele conflito, a gente traz todo o contexto. Mas é claro que nada, nada é mais importante, é claro que essa live não substitui você ler o livro, tá? Então, você que tá chegando agora, e você já tem o livro, eu recomendo que você pegue ele aí, tenha o livro em mãos, porque a gente vai, tá conversando sobre isso agora, vamos só esperar o povo chegando aqui pra gente poder estar dando início à nossa live de hoje. Entendendo que eu faço o possível, tá? Pra poder ser sagrado, a gente entrar aqui, é sagrado a gente entrar aqui na live todos os dias, por volta das 14 horas, especificamente, tá? Às vezes a gente entra mais cedo, às vezes a gente entra mais tarde, mas eu vou procurar estar aqui com vocês todos os dias, aqui na live de Poeta Apaixonado. Vitor, eu já comprei meu livro, mas ele ainda não chegou. Ok, quando ele chegar, aí você vai lendo com calma e tal, e no dia da live, aí você pode acompanhar com o seu livro. Eu também tô aqui com o tablet, com o tablet também pra poder estar acompanhando a live, desculpa, pra poder estar acompanhando o livro também por aqui, por PDF, porque aqui pra mim, no tablet é melhor do que no livro físico, tá? Devido ao meu problema de visão. Mas nada justifica, a não ser, claro, problema de visão, você estar lendo o livro, tendo o livro em mão, sentindo o livro, sabe? Aliás, eu fiz uma publicação hoje no Instagram, não sei se alguém viu, não sei se vocês que estão aqui e viram essa publicação, foi uma publicação referente aos próximos livros da saga Poeta Apaixonado. A gente vai estar disponibilizando em breve o livro Poeta Apaixonado 2, Acreditando no Impossível, depois Poeta Apaixonado 3, O Amor é o que temos em Comum, e depois Poeta Apaixonado 4. Poeta Apaixonado 4 é, Poeta Apaixonado 4, O Amor é o que temos em Comum. Olha, gente, gente, eu sou uma paixão, eu sou suspeito de poder falar, né, porque eu escrevi a história, mas os próximos que estão vindo, gente, vai ser fantástico, tá? Então, assim, só que a base dos outros livros, né, o 2, o 3 e o 4, a base dele tá aqui, que é o 1. Eu, carinhosamente, esse daqui pra mim é o... é o ouro, né, porque ele é o primeiro livro, ele é a concretização de um sonho, e também ele é a base pros outros, né, aqui é onde você conhece todos os personagens, aqui é onde acontece toda a estrutura da história, os outros são uma continuação desse, obviamente. Então, vamos lá, gente, qual o capítulo que a gente vai comentar agora? Qual o capítulo que a gente vai comentar nesse episódio de hoje aqui da live Poeta Apaixonado? Vamos abrir ele, então, ó. Vamos ver que... Ó, agora eu tô indo mais pra final, porque ontem eu fui mais pro meio, beleza? Ó, vamos ver que parte que a gente vai ter caído aqui, ó. Vamos lá, ó, peguei bem a parte final do livro. Vamos ver o que que a gente vai comentar hoje. Deixa eu ver aqui. Capítulo 9. Ó, capítulo 9. Capítulo 9, aí a gente já consegue entender, ó. Capítulo 9, obviamente, capítulo 9 faz parte de alguma das 10 partes do livro Poeta Apaixonado, né? Já que é o capítulo 9, ou seja, é o último capítulo da parte que a gente pegou. Não sei que parte é essa, vamos ver no capítulo aqui. Capítulo 9. Eu vou porque ele é importante para você. Esse é o tema desse capítulo 9, que, aliás, esse também é o título da parte... Essa é a parte 8, se eu não me engano. Pera aí. Deixa eu ver de que parte pertence esse capítulo 9. Eu vou porque ele é importante. Obviamente, o título dessa parte também tem esse nome. Sim, chegamos aqui. Eu sabia que era parte, ou era parte 7 ou era parte 8. Parte 8, eu vou, parte 8 do livro, eu vou porque ele é importante para você. Nossa, esse capítulo aqui é interessante, hein? Esse capítulo aqui, esse capítulo aqui é mais para o final da história. Mais especificamente, mais especificamente, capítulo 9. Aqui, nesse capítulo, ocorre um diálogo entre a Ana e o Felipe. Então, a gente vai estar lendo aqui e tecendo alguns comentários sobre esse capítulo especificamente. Capítulo 9, aí eu vou acompanhar aqui pelo Tablet. Vou acompanhar aqui pelo Tablet. Vou falar para vocês a página, tá? Para você que quer acompanhar aí. Deixa eu localizar aqui. Eu estou no sumário. Partes 4, 5, 6, 7, 8. Parte 8. A parte 8, parte 8 do livro Poeta Apaixonado. Parte 8, eu vou porque ele é importante para você. Essa parte está localizada na página 245. Agora, o capítulo que a gente vai estar conversando aqui hoje é sobre o capítulo 9. O capítulo 9 também tem o mesmo nome do... O capítulo 9 tem o mesmo nome da parte do livro, né? Que é a parte 8. Capítulo 9, eu vou porque ele é importante para você. Página 275. Agora, eu vou pesquisar aqui no PDF. PDF, pesquisar. 275. Beleza, está pesquisando aqui. Página 275. Opa, achou? Claro que achou. Página 275. Aí, direitinho aqui no capítulo. Eu vou porque ele é importante para você. Esse capítulo, página 275, ele tem três páginas. Podemos contar praticamente duas páginas porque a última é meio que uma... Porque a última é meio que uma conclusão. Aí, só tem um... A última é meio que... Perante o seu PDF, a última é meio que uma conclusão aqui, ó. Só tem uma linhazinha. A gente vai estar lendo e vai tecendo alguns comentários aqui sobre esse capítulo. Vou beber um café aqui enquanto vocês vão se localizando. Vão localizando aí no PDF ou vão se localizando aí no livro físico, tá ok? Nada substitui o livro físico, claro. Se tem um problema de visão, talvez o PDF possa estar te ajudando, tá? O e-book possa estar te ajudando. Quem está chegando agora, mande corações aí. Quem está gostando dessa live, compartilha com algum amigo. Vitor, eu quero o livro, né? Eu quero o livro, gostei da história. Como é que eu faço para conseguir garantir a minha cópia do livro Poeta Apaixonado? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, você pode ir na bio aqui do meu Instagram, que é Vitor Coach, e clicar no link na bio que você vai ser redirecionado para a loja da WeClap. WeClap é a editora do livro, tá ok? Aí lá você, aí lá você efetua a sua, lá você garante a cópia do seu livro, tá ok? Ou se você preferir, você pode ir direto na loja, aí você entra no servidor do seu celular, computador ou tablet, no caso Chrome, e enfim, você pesquisa lá, né, no seu mecanismo de busca aí, que provavelmente é o Google, e você pesquisa loja WeClap. Digita loja WeClap, e na frente você digita Poeta Apaixonado. Que aí vai aparecer a primeira opção, com certeza vai ser para você poder garantir a cópia do seu livro. Então vamos lá, peguei o livro aqui nas mãos, e ó, quero de novo lembrar vocês que estão assistindo a gravação ou estão assistindo ao vivo. Gente, a gente está ao vivo. Então, é bem improvável que às vezes aconteça alguma pequena falha na internet, às vezes, é, eu posso errar aqui algumas palavras, alguma coisa pode cair aqui, sabe? Isso são coisas que acontecem ao vivo, ao vivo isso é algo muito comum. Porque se a gente estivesse fazendo isso gravado, obviamente, é, a gente iria editar e aí não teria. Então, se acontecer alguma coisa assim, vocês me desculpem. Então vamos lá, vamos comentar então na live de hoje. O capítulo é o capítulo 9. Só recapitulando, capítulo 9 da parte, recapitulando, parte 8. Parte 8, eu vou porque ele é importante para você. E lembrando, o livro é Poeta Apaixonado, parte 8. Eu vou porque ele é importante para você. Dentro da parte 8, capítulo 9, eu vou porque ele é importante para você. E o capítulo começa, gente, como normalmente eu sempre começo, com uma citação, com uma citação do que o livro apresenta para nós. E o livro, ele apresenta a seguinte citação. É uma citação de peso, é uma citação boa da Ana Cardoso. No caso, a Ana. A Ana é quem o Felipe manda as cartas, só para relembrar aí. E a Ana diz o seguinte nessa citação que a gente colocou logo no início, né? Se você se importa realmente comigo, então você não vai. Felipe, por favor. Ela diz isso ao Felipe e aí a gente vai entender melhor essa citação ao longo aqui da história. E lembrando que esse capítulo aqui é o último da parte 8, e aí acaba concluindo um ciclo aqui. Logo depois vai para a parte 9, onde acontece o nome da parte 9 do livro é Eu Fico. Mas ele vai, onde o livro já começa a querer encaminhar aí para o final, para o desfecho aí da história. E aí, nesse capítulo, a Ana diz, nesse capítulo começa assim, a Ana diz o seguinte. Ana, Felipe, Ana diz assim, Felipe, vamos dar uma volta na praia. Basicamente, esse contexto da história, então basicamente, né, esse contexto da história se passa na floresta antipaz. Quem não leu o livro não está entendendo nada do que eu estou falando, mas esse contexto aqui da história se passa na ilha chamada Ilha Antipaz, onde a Ana, o Felipe e os amigos deles ali estão na floresta, basicamente. E a Ana convida o Felipe para dar uma volta na praia, né, basicamente. E o Felipe diz o seguinte, podemos, podemos, Ana. Obviamente, dificilmente ele iria negar, né, claro. A Ana diz o seguinte, Ana, tem certeza que você quer... E aí, os dois, né, obviamente já passou um momento aí, e aí a Ana diz o seguinte. Tem certeza que você quer fazer isso? E aí a gente vai entender o que, o que que é isso, né? Tem certeza que você quer fazer isso? E aí o Felipe diz assim, né, obviamente, se ele não falasse isso, não seria ele. Porque um pouco de ironia, até mesmo porque um pouco de ironia, um pouco de sarcasmo, é o que faz parte do personagem. Aí o Felipe diz assim. Sim, tenho certeza. Eu gosto de andar na praia. Aí a Ana, rindo, diz o seguinte. Não é sobre isso que... Não é sobre isso que eu estou falando. Aí o Felipe diz o seguinte, rindo. É, eu sei. E a Ana vem e diz... Aí a Ana vem e diz o seguinte. É sobre esse plano de invadir o castelo. É sobre esse plano de invadir o castelo. E o Felipe diz o seguinte. Peraí só um minuto, gente. Peraí só um minuto, já vou voltar aqui. Beleza. Deixa eu voltar sobre o seguinte. Obviamente a conversa não gira em torno sobre eles andarem na praia. É sobre outro assunto. O assunto é um pouco mais sério. Pra você que leu o livro, você tá lendo o livro aí. Você tá imaginando o que que tá acontecendo nesse contexto. Aí o Felipe diz o seguinte. E o Felipe diz o seguinte. Olha, Ana. Eu sei. Eu sei que esse não é um plano perfeito. Mas é o que temos. E aí mais para frente, talvez, nesse capítulo, a gente vai conseguir entender que plano perfeito é esse. Mas, obviamente, a Ana tá preocupada com o Felipe em relação a esse plano. A gente vai entender um pouco mais aqui no capítulo. Ana diz o seguinte. E se existir um outro jeito de salvar o Caio e as meninas? E o Felipe diz o seguinte. E o Felipe diz o seguinte. Que jeito? Ele pergunta pra ela. E a questão é a seguinte. Quem que é esse Caio? Basicamente o contexto, né? Pra... No que a Ana acabou de falar. E se existir um outro jeito de salvar a... A Ana diz o seguinte. E se existir um outro jeito de salvar o Caio e as meninas? O que ela quer dizer com isso, né? Quem que é o Caio? Quem que é as meninas? Por que que eles vão salvar eles, o Felipe, a Ana e todos os amigos deles? O que que tá acontecendo aqui nessa história? Pra você que, às vezes, não tá compreendendo o que que tá acontecendo, né? O Caio, ele é o namorado da Ana. Depois que o Felipe manda cartas pra ela, acontece toda... Toda a história e tal. Ele... Depois ele descobre que ela tem namorado. O nome dele é Caio. E o Caio foi capturado... E o Caio foi capturado pelos soldados do rei. Todo o contexto onde eles... Os personagens estão, eles estão numa floresta chamada Floresta Antipaz. E a floresta, ela pertence ao rei... Ao rei Marcos. O rei Marcos não gosta de pessoas que foram parar lá na floresta, nem que seja por acaso. Ele quer capturar as pessoas. E eles acabaram capturando o Caio, que é o namorado da Ana. E as meninas que a Ana cita aqui nessa fala dela, é a irmã do... São duas meninas, né? Que no caso, é a Érica e a Larissa. A Larissa é irmã do Zé Augusto, que é uma amiga dos meninos que eles fizeram aí na Ilha de Paz. Ele estava na Ilha de Paz também, ele caiu na Ilha de Paz também. E fizeram amizade com ele. E ele também está atrás da irmã, que também foi capturada pelos soldados do rei. Outra pessoa também que foi capturada é a Érica. A Érica é irmã do Érico. Quem que é o Érico, gente? O Érico também é um cara que está lá na ilha, junto com eles. E o cara... E o cara também está atrás da irmã. Também está querendo salvar a irmã. E a irmã também foi capturada pelos soldados do rei Marcos. Ou seja, tem a Érica, tem a Larissa e tem o Caio. Então, eles estão trabalhando juntos, todos eles. Todos eles, está toda a turma juntas. Está o Felipe, está a Ana, está o Zé Augusto, está o Érico, está o Fred, está a Mirella. E toda a turma lá reunida para realmente bolar um plano para conseguir invadir o castelo do rei. Os soldados para conseguir salvar aí os meninos. E pelo que parece, a Ana não gostou muito do plano que eles elaboraram para invadir o castelo. Para poder salvar os meninos. Mas o Felipe quer fazer isso porque o Caio é importante para ela. Ele se importa com ela, então, consequentemente, ela se importa com ele também. É isso que a história tem nos apresentado aqui. Então, vamos dar continuidade? Ele pergunta para ela, o Felipe, qual o jeito? Ana diz o seguinte. Eu não sei, mas e se nós pensarmos juntos? O Felipe diz o seguinte. Por que você não disse nada durante... O Felipe diz o seguinte. Por que você não disse nada durante a elaboração do plano? Então, o que significa aqui? Que todos os amigos, eles criaram um plano para poder invadir o castelo. Para poder salvar o Caio, a Larissa e a Érica. E aparentemente não é um plano perfeito, mas é o único plano que eles têm. Então, vamos dar continuidade aqui para ver o que a Ana vai falar com ele agora. Ele pergunta para ela, por que você não disse nada no momento que eles estavam bolando o plano? Aí a Ana diz o seguinte. Fiquei sem jeito. Você vai se arriscar demais entrando lá dentro e se eles te pegarem? E se eles te pegarem? Basicamente, essa é a preocupação da Ana. Porque o que ficou orquestrado no plano é, obviamente, esse plano que eles estão criando. Esse plano que eles estão criando, todos os amigos ali, para poder invadir o castelo do rei Marcos, esse plano é criado, eles vão estruturando ele nos capítulos anteriores. Aí você consegue ter mais contexto quando você lê os capítulos anteriores, obviamente. E o que ficou decidido dentro desse plano é que o Felipe, é que muitas pessoas, muitos dos amigos deles ali que estão na floresta também, tentando resgatar os irmãos e outras pessoas também, que eles querem invadir o castelo, mas eles vão ficar na parte de fora do castelo, atacando ali os soldados do rei, para que o Felipe e o Fred entrem dentro do castelo, eles vão dar cobertura para o Felipe e para o Fred e para o cachorro do Fred, que no caso é destemido, para que os dois entrem, ou seja, os três, contando com o cachorro, os três entrem dentro do castelo do rei Marcos e assim consigam localizar a prisão, localizar a prisão, localizar o lugar ali onde os amigos deles estão presos, certo? Estão capturados, estão mantidos ali. E aí a Ana está achando isso muito perigoso, o Felipe entrar lá dentro. Mesmo que seja com o Fred, o Fred é um amigo deles também, que eles fizeram ali na ilha, junto com o Destemido também, que é um cachorro, enfim, pastor alemão, né? E o Felipe diz o seguinte, peraí que eu já vou voltar aqui, e o Felipe diz o seguinte, Ana, vai ficar tudo bem. E aí a Ana diz o seguinte, Por que você quer tanto resgatar o Caio? Mesmo que isso possa te prejudicar. E o Felipe responde, Eu vou porque ele é importante para você. E aí, enfim, aí você conseguiu entender o ouro, e aí você conseguiu entender aí o ouro do título desse capítulo, e o ouro também da parte 8, que também tem o mesmo título. Normalmente a gente usa o mesmo título, né? E aí a Ana diz o seguinte, agora nessa parte aqui da história a Ana chora, gente. A Ana chora, é bem, um pouco emocionante essa parte aqui, Ana chorando. Se você se importa realmente comigo, então você não vai, Felipe. Por favor. A Ana diz ao Felipe. E o Felipe diz, Você já parou para pensar o que pode estar acontecendo com o Caio e as meninas? O que será que eles estão passando? Ele faz essa pergunta para ela, porque realmente, gente, o Caio e as meninas, elas, no caso a Érica e a Larissa, eles estão presos lá dentro, eles nem sabem se eles realmente estão vivos, no caso os meninos que estão lá fora, no caso o Felipe, o pessoal ali, e a Ana, eles nem sabem se eles estão vivos lá dentro. Porque o rei pode ter feito alguma maldade, pode ter pedido para os seus soldados fazerem alguma maldade com eles lá dentro do castelo. Então o Felipe está realmente preocupado com o que pode estar acontecendo com eles lá dentro. Então ele quer realmente estar decidido a entrar lá dentro com o Fred, com o Destemido, para poder salvar as meninas e o Caio também. E a Ana diz o seguinte, Você tem razão. Eu só estou com medo. Muito medo. E o Felipe diz o seguinte, Tudo isso, tudo isso é o momento. E vai passar. Eu te prometo. E a Ana diz o seguinte, Obrigado. E o Felipe diz, Por quê? E a Ana diz, Por você se importar comigo. Por você se importar com o Caio e com todo mundo. E o Felipe diz o seguinte, Ana, Eu sou o... E aí será que ele diz a ela que ele é o poeta apaixonado? Gente, meu Deus. E aí aqui tem uma pequena reflexão do Felipe, como se ele estivesse pensando, a gente tem várias dessas reflexões aqui que diz o seguinte, e aí já encerra esse capítulo, onde ele diz o seguinte, Será que eu disse a ela que eu sou o poeta apaixonado? E aí ficou essa pergunta aqui do capítulo, gente. E para poder responder essa pergunta, você tem que ir na parte 9, na parte 9 do livro que diz, Eu fico, mas ele vai. E nessa parte 9, o capítulo 1 já começa, Não há como sair daqui. E esse capítulo já começa, já com esse título, e a gente já começa a entender o que será que pode estar acontecendo lá dentro. Será que nesse capítulo 1, da parte 9, eu fico, mas ele vai, Será que isso ocorre porque eles conseguem invadir o castelo e por aí vai? O que será que acontece nesse capítulo? Isso é muito importante a gente conseguir entender todo esse contexto. Mas o que fica claro é que o Felipe se importa com a Ana a ponto dele estar se arriscando. Mas o que a gente consegue perceber também é uma empatia por parte do Felipe Borges para poder estar ajudando o namorado da garota que ele gosta. Olha que doideta. Estar ajudando o namorado da garota que ele gosta, ou seja, ele é um menino que tem muita empatia. Porque se fosse uma pessoa que não tem muita empatia, ela pensaria assim, Ah, ele está namorando com ela, mas eu gosto dela, então, tipo, que se dane o cara, né? Só que, não. Diferente de algumas pessoas, ele é um cara que realmente tem empatia, ele gosta da Ana de verdade, ele se importa com todas as pessoas, ele jamais deixaria de ajudar alguém que precisa de ajuda por causa dos próprios interesses dele, né? Por causa do ego dele, ele não deixaria de ajudar as pessoas. E como a gente pode perceber, é bem pelo contrário do que está acontecendo. Por quê? Porque ele, além de ir salvar o Caio, também vai entrar para poder salvar as meninas, duas meninas que ele nem conhece, que no caso é a Érica e a Larissa, a irmã do Zé Augusto e a irmã do Érico, né? Como eu já havia mencionado anteriormente. E aí eles entram para poder salvar eles, mas será que eles conseguem? Então, essas são as perguntas que ficam aí para você poder estar lendo aí, dando continuidade à sua leitura. É claro que você consegue compreender melhor esse plano deles de invadir o castelo anteriormente, né? Quando você lê os capítulos anteriores, até mesmo as partes anteriores. Porque acaba que vai ficando umas lacunas aí. Por exemplo, fica a pergunta. Vitor, como é que os meninos, né? Como é que os meninos foram parar na ilha antepaz para começo de conversa? E aí fica essa pergunta também no ar, né? E aí eu deixo essa pergunta aí para alguém que está lendo o livro responder. Ou, enfim, para você ler o livro e realmente tirar as suas próprias conclusões, beleza? Porque a aventura é interessante que está acontecendo ali. Como é que eles foram parar nessa ilha antepaz? Estão correndo risco, né? Todos eles estão correndo risco de serem capturados pelo rei Marcos. E só outra pergunta muito comum, né? Quem é que está nessa história aí? Nesse contexto aí? Quem está nesse contexto, gente, na floresta antepaz é o Felipe, obviamente. Como eu já acabei de dizer, o Felipe. A Ana também. Está a Mirella. A Mirella é uma criança de aproximadamente oito anos. Ela é prima do Felipe. Quem também está nessa ilha é o Fred. O Fred é um amigo que a Ana, o Felipe e a Mirella fazem ali na ilha. Certo? O Felipe... Desculpa, o Fred é um amigo que eles fazem. O Fred, ele também tem um cão. O nome do cão do Fred é o Destemido. Outros amigos que eles fazem é o Zé Augusto, que depois eles conhecem ele graças ao Érico. Então eles também conhecem um cara chamado Érico, que também está lá na ilha, que caiu lá na ilha também. O Zé Augusto também acabou. Todos eles caíram ali na ilha por algum motivo. É claro que os meninos caíram todos de uma vez devido a uma situação que aconteceu. E algum dia eu ainda vou falar sobre o que levou os meninos ali para a ilha antepaz. Beleza? Mas o que eu posso dizer para vocês no momento é que essas são as pessoas que estão ali na ilha. Agora, quem que está preso lá dentro? Quem que está preso lá dentro é os três. Larissa, Érica e o Kai. Gente, eu vou ficando por aqui com a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra amanhã, ao vivo, aqui no Instagram, Victor Cote, às 14 horas. E aí, te convido a garantir a sua cópia do livro para a gente poder estar lendo juntos aqui, conversando juntos sobre o capítulo. Tá certo? E eu te vejo, gente, na próxima live. Um grande abraço. Até lá.